Tem que levar a criança. Se tiver a caderneta, é muito bom levar, porque é a chance para atualizar as vacinas. Vai ver se as vacinas estão em dia, qual tem que ser programada para tomar em um mês, em dois meses. Se tiver uma vacina que possa receber naquele dia, já toma no mesmo dia 24. E a campanha começa dia 24 e vai até o dia 30 de agosto. Agora, o aumento da produção nacional tem facilitado também para fazer campanhas desse tipo? Hoje, nós oferecemos para as nossas crianças vacinas para 18 tipos de doenças. Isso só é possível oferecer para mais de 14 milhões de crianças até 5 anos de idade, exatamente porque mais de 90% das vacinas hoje são produzidas aqui no Brasil. A grande novidade é a vacina do HPV, que será iniciada em março de 2014, para o público estudantil, para as jovens, adolescentes, pré-adolescentes, estudantis, para a vacina do HPV, que protege contra o câncer do colo de útero. Mas hoje só é possível oferecer esse calendário tão amplo, oferecer todos os tipos de vacinas das clínicas privadas, oferecer no SUS, exatamente porque nós produzimos a grande maioria delas aqui no Brasil. O ideal é o pai e a mãe levar a criança junto com a cadeneta. Se não tiver a cadeneta, leva a criança, porque lá no posto de saúde pode ter algum registro de quando recebeu a vacina, ou mesmo se não tiver registro, tem uma regra muito clara do Ministério da Saúde, que os profissionais de saúde seguem, que é como atualizar as vacinas de acordo com a faixa etária de uma criança que não tem a sua cadeneta. Então, se não tiver a carteirinha de vacina, leve a criança, mesmo assim, no dia 24 de agosto, que é o dia D, no sábado, ou até o dia 30 de agosto, em todos os postos de saúde. Ministro, pode explicar essa regra? Que regra é essa? O que é isso? O profissional de saúde vê a idade da criança, quais vacinas deveriam ser tomadas e cada um dos tipos da vacina, você tem uma regra de complementação quando você não sabe o histórico de vacinação daquela criança. Essa regra é para garantir que aquela criança que tem uma certa idade tenha que receber a vacina no momento correto. Também não tem risco de, no dia 24, receber mais de uma vacina no mesmo dia. Não existe risco quanto a isso. Se puder atualizar mais de uma vacina no mesmo dia, vai ser melhor para a criança. E esse cadastro digital que você falou, você pode explicar um pouquinho? Não, porque o Ministério da Saúde, para ajudar, inclusive, os pais e as mães a acompanhar a vacinação dos seus filhos, além da caderneta de vacina, nós vamos, no dia 24 de agosto, lançar também, colocar disponível a todo mundo, baixar pela internet, um acompanhamento digital do calendário, uma caderneta de vacina digital, que pode ser baixada no próprio celular, avisando o pai e a mãe do momento correto de vacinação da criança. Ministro, em relação a esse decreto publicado hoje, em relação a agilizar esses procedimentos, agilizar a regularização dos medicamentos? É um decreto da presidenta Dilma, que reduz o prazo para registro de medicamentos, vacinas, produtos, pela Anvisa. Também facilita a importação de produtos para efeito de pesquisa. Muitas vezes, as instituições, universidades que estão fazendo projetos de pesquisa para desenvolver novas vacinas, por exemplo, temos vários projetos de vacina contra a dengue, tem dificuldade de importar produtos, insumos. Esse decreto permite a Anvisa acelerar, facilitar a importação desses produtos. Também outras mudanças no dia a dia da Anvisa, como por exemplo, facilitar o registro de produtos fitoterápicos, poder acelerar o acompanhamento, por exemplo, da qualidade do trabalho que é feito nas fábricas de medicamentos, estabelecer notificação, registro de notificação para reações adversas que possam existir, por exemplo, a produtos cosméticos, a perfumes, ou seja, uma grande mudança na Anvisa, procurando reduzir o prazo para que o medicamento é registrado. Isso é muito importante, porque quanto mais medicamentos registrados, a competição aumenta e com isso reduz o preço dos medicamentos para a nossa população, como também a gente pode incorporar mais rapidamente os novos medicamentos e as novas descobertas. Agora, e o reforço vitamínico para as crianças da região norte? Essa é uma ação também do Ministério da Saúde, como parte do Brasil Carinhoso, onde as crianças da região norte e nordeste do país e dos municípios com maior concentração de pobreza da região centro-oeste, sul e sudeste, vão receber a megadose da vitamina A. Essa é uma suplementação da vitamina A, porque vários estudos comprovam, quando você usa essa megadose, reduz o risco de mortalidade infantil, reduz infecções como diarreia e com isso a criança pode viver melhor e crescer e se desenvolver melhor também. Obrigada. Obrigada. E sobre os roios, os 20% para a saúde, o que esse dinheiro pode ajudar? Foi um passo importante, eu quero agradecer ao Congresso Nacional pela votação, por ter concluído a votação dos royalties, colocando 25% dos royalties para a área da saúde. Será um passo importante para termos um orçamento crescente na saúde. Um outro passo importante que o Congresso Nacional pode dar é colocar metade, 50% das emendas do orçamento impositivo para a área da saúde. O governo defende isso e, enquanto ministro da saúde, temos defendido isso, porque são recursos adicionais para investimento, comprar equipamentos, infraestrutura e também manutenção das unidades de saúde. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Você acompanhou ao vivo a entrevista concedida pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele falou com jornalistas após divulgar a campanha para a atualização da caderneta de vacinação das crianças. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.